Você é mentiroso, é vaidoso e trapalhão Coração malvado, não lhe darei perdão Lhe dei amor sincero, puro e verdadeiro Pensei que você fosse um bom companheiro Você nunca me deu nada e ainda quer ter razão Vai embora, vaidoso, coração mentiroso Malvado e sem compaixão Vai embora, vaidoso, coração mentiroso Malvado e sem compaixão Você é mentiroso, é vaidoso e trapalhão Coração malvado, não lhe darei perdão Lhe dei amor sincero, puro e verdadeiro Pensei que você fosse um bom companheiro Você nunca me deu nada e ainda quer ter razão Vai embora, vaidoso, coração mentiroso Malvado e sem compaixão Vai embora, vaidoso, coração mentiroso Malvado e sem compaixão Vai embora, vaidoso, coração mentiroso Malvado e sem compaixão Vai embora, vai, idoso, coração mentiroso Malvado e sem compaixão Vai embora, vaidoso, coração mentiroso Malvado e sem compaixão Vai embora, rapaz